Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma torta de banana caramelada que a massa e a torta em si é um show. Olha, massa super fofinha, fácil de fazer, poucos ingredientes, a gente sempre tem tudo em casa. Olha, é tudo de bom essa receita e ela também é chamada de bolo invertido. Eu não sei se você conhece outros nomes dessa receita, mas na minha época a gente só chamava de torta de banana caramelada. E a gente ficava esperando aquela virada, né, daquele bolo bem quentinho. E olha, mais fácil que isso, impossível. Vamos aprender? Aqui eu tenho uma assadeira que eu coloquei em cima do fogão. Ela tem 22 centímetros por 32 e aqui tem 4 de altura. Você pode usar uma assadeira até mais alta que essa, ou mais ou menos desse tamanho. E se não tiver assadeira, você pode fazer dentro de refratária. Aí é só colocar aqui uma xícara e meia de açúcar refinado. E agora eu vou ligar o fogo pra dourar esse açúcar. Já carameliza dentro da assadeira. Estava no fogo alto, agora que começou a caramelizar, eu tô pondo no fogo médio. Aí você vai batendo assim de vez em quando e o açúcar vai derretendo, tá vendo? Aí você põe pra cá, olha, e vai mudando ele de lugar. Você vai fazendo assim, olha, até derreter todo o açúcar. Já tá todo derretido, agora é só desligar o fogo pra gente poder espalhar na forma toda. É só espalhar em toda a assadeira. Prontinho, agora eu vou fazer a massa. Aqui na vasilha da batedeira eu tenho 4 ovos grandes e vou colocar 2 xícaras de açúcar refinado. No lugar desse açúcar, você também pode usar o demerara. Eu vou bater na velocidade máxima até ficar bem clarinho e crescido. Eu bati por 10 minutos. Você vai bater até ficar assim, né, essa consistência. O próximo ingrediente é 1 quarto de xícara de manteiga sem sal. Eu vou bater por 2 minutinhos e essa manteiga está em temperatura ambiente. Vou bater na velocidade máxima. Olha, ele abaixa um pouquinho, né, e fica mais líquido. E agora você já entra com 1 xícara de leite. E também 1 colher e meia de sopa de fermento em pó. Vou também colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo. E vou bater essa 1 xícara e assim que misturar eu já vou colocando a outra. Vou usar a velocidade baixa. Se precisar, você dá uma paradinha e empurra a farinha pra dentro. E continua batendo na velocidade mínima. Se a sua batedeira for muito fraca, você põe no médio. Eu bati por 2 minutinhos e agora eu vou colocar meia colher de sopa de essência de baunilha. Olha, bateu mais um minutinho e a massa está pronta. Fácil, rápida. Você viu que massa super prática? Se você já está gostando aqui da aula, já deixa aquele joinha aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E olha, se você puder, compartilha com todo mundo que você conhece. Aqui eu tenho a banana nanica, né? Que chama aqui também de caturra. Ou você pode usar a banana prata ou a banana branca, né? Que... Mas tem que ser sempre bem madura ou madura. Agora eu vou cortar, vou descascar e vou cortar em 3. O nosso caramelo já está duro, né? Porque ficou esfriando. E a gente vai colocar as bananas com essa parte sempre pra baixo. Já forrei. E agora é só jogar a massa por cima. Eu vou levar ao forno a 170 graus. O meu é elétrico, tá ligado em cima e embaixo. E o seu que é a gás também a 170 graus. Enquanto a nossa torta tá no forno, que tal você parar um pouquinho e já se inscrever na minha escola online? Olha, é só você entrar no meu site, zamaramanciocursosonline.com.br e fazer a sua inscrição. E tem mais. Quando você compra o meu plano anual, você vai poder assistir todos os cursos que já tem lá e mais todos os lançamentos que eu colocar durante o ano. É tudo de bom porque você pode assistir todos os cursos que eu já tenho lá e mais todos os lançamentos. Então você compra um plano, você não compra uma aula avulsa. É só você também me mandar no WhatsApp que eu também te atendo. É 048-988-32-3380. E pra você que já é meu aluno, é só me mandar no WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Amigo, ficou uma hora no forno. Gente, essa massa é uma fofura. Deliciosa. E olha, na hora de você saber se tira do forno, põe um palitinho, olha. Ele tem que sair limpinho. Aí você vai passar uma faquinha aqui, olha, pra deixar a massa solta, porque você lembra, essa assadeira não foi untada, né? Faz isso na borda toda. E com ele ainda quente, você já desenforma. A assadeira ainda tá bem quente, mas eu tô pegando de levinho. Prontinho. Olha, o que fica aqui na assadeira tá durinho, olha. Só absorve o que precisa no bolo. E olha, eu vou te mostrar o outro lado. Olha que luxo. Olha a fofura dessa massa. Olha. Gente, não tem nem trabalho, não precisa nem serrar. Olha. Já desce macio. Tá vendo? Tudo de bom. Olha, gente, a fofura disso. Úmido, macio, um espetáculo. Olha, gente, a descida do garfo. Que gostosura. Super fofo. Uma beleza. Nossa senhora. Show. Nossa, fofura. Maravilhoso. Olha, hoje tá difícil de experimentar, viu? Porque tá tão boa que não é mais experimentar. É comer mesmo. Olha, fofura de bolo da vovó, umidade da banana caramelada e aquele doce no ponto certo. É assim que tá essa delícia. Hum... Gente, é muito bom. Muito, muito. Vou comer de novo. Muito bom. Vale a pena você fazer. Olha, essa massa simples, fofinha, levemente amanteigada, com essa maravilha por cima. Você precisa fazer pra sua família, precisa fazer pra vender e ganhar muito dinheiro. Você que tem um café na sua cidade, você que vende na faculdade, olha, lanchonete, todo mundo tem que fazer essa receita. E pra nós, né, que fazemos pra família, é pra fazer agora, nesse fim de semana. Faz aí! E aí? E aí? E aí?